Salve rapaziada do Nargumiclub, beleza aí? Mais uma semana, pegando para agosto para mais uma review. E hoje trazendo diretamente aí de Joinville, Luis Bicelli, diretamente aqui da minha casa mesmo, Daniel Amaro. Fala galera! E hoje vamos trazer a review de mais um fundo da Al-Rayam, que é isso aqui, Al-Rayam Chiclete de Canela, beleza? Como prometido aí, uma review da semana retrasada, hoje eu vou trazer a review dela. Como vocês podem ver aqui no Roche, eu deixei montado o corte dela, é um corte de cor vermelho, corte médio, alguns galhos, mas sem segredo para preparar o Roche. Bem tranquilo, vou estar usando o Kalud, e é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta dando as considerações aí do sabor, da fumaça. E para lá, o que tem que ser para lá, tá? Beleza? Já vai cortar, cortar os carbões, um grande abraço, até mais. Salve rapaziada do Nargumiclub, voltamos aí, beleza? É, já ficou na agulha aceso, faz aí uns 15 minutos, tá? Primeiramente vamos apresentar o setup, aqui estamos usando um vaso, uma boêmia, um evo carbon, um prato alto carbon, Roche, é um Godfather de vidro, com Kalud, 3 articocos, a mangueira aqui da Amazon, está aproximada aqui, essa aqui de alumínio, tá? Estamos aí fazendo testes nela, essa é a Carbon, dourada. Passar a mangueira aqui para o Luiz. O Daniel está com a caixinha, Daniel, mostra a caixinha da essência. Olha o Rayan, estilete com canela. Abre a caixinha para a gente, Daniel. Fala do cheiro dela. Para mim, ela lembra demais o Trident de canela. É exatamente igual. Vamos ver o que o Daniel acha, fala do cheiro aí. Realmente ela lembra o Trident, ou até aquelas balinhas aqui, que é vermelhinha de canela, que vem do lado no papelzinho transparente. Cheiro muito bom. Vamos ver aqui para o Luiz aqui agora. Olha o Luiz, acho. Hoje temos três opiniões aí. Cara, vou te falar que eu nunca fui muito fã de fumo de canela. Mas esse aqui, cara, com esse chiclete junto aí, cara, ficou gostoso. É um fumo que eu vou começar a usar, porque o cheiro é muito gostoso, cara. E dá vontade de fumar, porque é muito bom mesmo. Muito gostoso. Isso aí. Vamos falar aí agora do... Vou pegar a fumaça. Vou mostrar a fumaça para vocês. Falar do gosto. Se condiz com o cheiro. Como vocês podem observar aí, a fumaça é em grande quantidade, bem densa. Gosto bem fiel ao cheiro mesmo. Lembra demais do treinante de canela. Ela não tem uma canela muito forte. Como o Luiz falou, ele não é tão fã assim de fumo de canela. Mas como esse aqui, ele não é tão forte como, por exemplo, o Cina Mint da Social Smoke. Você sente muito mais a canela. Esse aqui, o chiclete, ele tem uma quebrada bem bacana mesmo. Dá para fumar em mais de um set seguido, tranquilo. E eu achei sensacional. Recomendo aí demais. O que o Luiz acha aí? Cara, vou te falar que eu achei muito gostoso, cara. O que me impressionou também foi a quantidade de melaço, cara, que tem. Quer escolher um pelo Roche? Realmente é um fumo que, pelo preço dele, não é um fumo tão caro. Mas ele vem com um melaço muito bom, cara. E o sabor é muito forte, cara. É muito presente mesmo. Não é um fumo de canela que enjoa. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um fumo de canela. Acho que é da Alphaca, se eu não me engano, cara. Porque ele é uma caixinha vermelha, assim, que é muito forte, cara. Que é um fumo que eu não consigo fumar. Mas esse aqui, cara, é muito gostoso. A fumaça é bem densa mesmo, bem branca. É muito bom, cara. E sensacional. Vale a pena mesmo, porque é muito gostoso. Vou dar uma fumada aí. Vamos ver o que o Daniel, o Daniel Arro. Bom, pessoal. Como o Luiz falou, eu também não sou fã de fumo de canela. Até fumei assim na mint, mas o gosto de canela dela é muito forte. Não curto muito. Mas esse daqui é fumável. Por quê? Porque você puxa chiclete e quebra a canela e você solta daí a canela na hora de soltar. É um fumo muito bom. Eu gostei muito. Recomendo? Recomendo, pode comprar que é top. Dá mais uma fumada aqui que tá fodaustio. Esse fumo aqui é fodaustio. Esse carvão ali, cara, no calor de... Com o melhor de cor, como é que é um calor bom aí. A gente tá um tempinho já fumando quatro anvinhas no calor, que até deixa o fumo mais forte. Tem fumo que não aguenta tanto calor que nem esse daí. E tá com o calor de fechado. Três carvão de corpo grande dentro. E, cara, não queima. Não tá queimado. É muita cara. Até se ver pela rocha de vidro ali, o fumo tá... Um buraco ainda. Gosto 100%. É muito bom. Então é isso aí, rapaziada. Todo mundo deu as considerações aí. Licença ao Rayan Chiclete Canela aprovado. Taça. Sensacional mesmo. Beleza, ótimo custo-benefício aí. Vem pra bater de frente aí com o Mazaya, o Arra Gold. Então, sensacional mesmo. Luiz quer deixar um abraço aí pra alguém. Vou deixar um abraço pro parceiro Eder. Caet Tabacaria. Tá de aniversário essa semana. Caet que é parceiro do Naglicamp aí. Beleza? Irmão, abraço, cara. Sucesso. É isso aí. Deixar um abraço aí pra todo mundo aí que acompanha as review. Especial aí pro Luiz que veio aí em Baringá hoje. Veio de longe aí. Parceiraço. Beleza? Daniel, quer deixar um abraço? Deixar um abraço aí pro Nenem, Mano, com que ideia. O Lucas Viana, o Pulga, o André, a Luana e a galera toda que acompanha aí. É nóis. Ai, João. Um grande abraço aí pro ursinho aí, o Lucas Hernandes da Cruz. Beleza? Agradecer aí pela mangueira aí. Sensacional. Fazendo uns produtos aí de alta qualidade. Sempre aí. Inovando agora aí no mercado. E deixar um especial abraço aqui pra Aline Coutinho e pro Eduardo Macario. Beleza? Pessoal, muito gente boa aí. Grande abração, pessoal, pra vocês. Isso aí. Se gostou, galera, deixa aquele like maroto. Beleza? Se inscreve no canal. Beleza? Compartilha aí com a galera. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. E... Valeu, galera. Bora fumar mais. Valeu. Tchau, 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 tchau.